Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e pôs e bora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e pôs e bora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e pôs e bora Nem se despediu de mim Que assossega coração Esse amor renascerá Faz um dia, mas vem outro Daí é tão quanto ele voltar Bebe o pote e a platinha Bote e pôs na camarinha Que ele vai se declarar Bebe o pote e a platinha Bote e pôs na camarinha Que ele vai se declarar Bote e pôs na camarinha Bote e pôs na camarinha Bote e pôs na camarinha Bote e pôs na camarinha